Transcrição e Legendas Pedro Negri Com a música brasileira, nós estamos andando por Lisboa, a caminho do Museu da Cerveja. Assim é Portugal, fazendo um passeio pagorã. E olhos fincados no rio, os olhos não são amarras para prender o navio. O que fazes aí, Lisboa? E olhos fincados no rio, o barco que ontem partiu. Olá, tudo bom? Tudo bem. Nós estamos passeando por Lisboa, já outras vezes cá visitamos Lisboa, mas dessa vez nos informaram que aqui tem o Museu da Cerveja que nós gostaríamos de conhecer. Chegaram ao Museu dos países de língua oficial portuguesa, que é retratada a cerveja não só portuguesa, mas também de todos os países onde se fala oficialmente o português. O Museu da Cerveja é dividido mais ou menos em três zonas. Uma primeira onde é contada a história da cerveja desde o século I. A primeira referência à cerveja é de data do século I. Todos os painéis estão numerados. A história é contada quer em português quer em inglês. Qualquer visitante poderá fazer a visita livremente, independentemente de ser guiado ou não por uma técnica nossa. Se o visitante assim desejar poderá fazer uma visita guiada, que poderá ser em português, francês, inglês ou espanhol, mas qualquer um deles está preparado para ele fazer a visita livremente. Como é que nasceu a ideia desse museu? O Museu da Cerveja faz parte do grupo Museu do Pão, em Ceia. Já estivemos lá. Viveram muito bem. Já estivemos lá. O grupo Museu do Pão tem a Catedral da Cerveja, no Estádio da Luz, e daí nasce a ideia de criar um Museu da Cerveja. Não somos alguém ligado à restauração, somos um grupo de investigadores gastronómicos que já tinham apostado e que já fizeram a investigação na área do pão e que neste momento estão a fazer a investigação na área da cerveja. Puxa, a alegria então é dupla, porque nós ficamos maravilhados com essa matéria que nós já mostramos no ano passado e que fez um grande sucesso. Ainda bem. Aqui foram recolhidas algumas peças bem típicas da cerveja. Além daquele lado, temos uma ali naquele painel. Aqui temos a caneca de uma das primeiras cervejarias portuguesas. Temos o carimbo que se gravava nas grades de cerveja, ainda muito rudimentar. Temos aqui depois o primeiro painel da Sociedade Central de Cervejas. E a partir daqui é quase como uma barreira para uma mudança de tema. Deixamos de falar das cervejas a nível geral, mas vamos a falar dos cervejeiros em Portugal. Temos um espaço dedicado aos dois grandes cervejeiros nacional. Neste caso é a Central de Cervejas com a Sagres e a Unicer com a Super Bowl, que são as duas grandes referências de cerveja, são os dois grandes produtores de cerveja em Portugal. Por que é um museu estritamente dedicado aos países de língua oficial portuguesa? Não fazia sentido alargar isso. Acho que há países com muita tradição de cerveja, como é o caso da Alemanha. Mas para nós fazia sentido agarrar no que é nosso e no que é português e em quem fala português. Parabéns. Que é uma ótima cerveja, por sinal. Muito obrigada. Depois temos também os mais pequeninos, além da Central e da Unicer. Temos a empresa de cervejas da Madeira, com a cerveja Coral. E depois a empresa Melabrio, com a cerveja Melabrio e Madeira, aqui em Açores. Pois é, um espacinho pequenininho também dedicado à Associação Portuguesa dos Produtores de Cerveja. Todos eles estão unidos numa associação, que ditam mais ou menos as regras do setor. Aqui é representada com cada uma das cervejas de cada um dos produtores. A população portuguesa consome bastante a cerveja escura também? Consome mais a branca. Mais a branca, né? Sim. Aqui falamos da cerveja Tagos, que ainda é portuguesa. E daqui para a frente começamos a falar dos países de língua oficial portuguesa. Olha a nossa boêmia. Nossa boêmia geladinha gaúcho. Neste caso temos a boêmia, não conseguimos ainda fazer chegar as outras, lembrem-me lá vocês, as outras duas. Antártica, Skol. Skol, Skol. Ainda só estamos representados com a boêmia, mas estamos a fazer todos os esforços para conseguir trazer um exemplar de cada uma das outras também. E a partir de agora, então, nós colocamos aí para os dirigentes das empresas que vêm para cá. Que é um sucesso, é um lindo, é uma casa lindíssima, num ponto sensacional e realmente vale a pena. Aqui temos a Guiné-Bissau, com a Saisar. É uma garrafa do início da produção, que data de 1971. É o único exemplar que conseguimos ter. Aqui temos a Rosema, de São Tomé, que inclusive não conseguimos nenhuma garrafa com rótulo. O Brasil e Angola são os dois países em que é mais fácil de se fazer chegar cá a cerveja. Todos os outros é um bocadinho complicado fazê-las chegar ao nosso país. Sara, nós tivemos assim, durante algum tempo que a gente vem a Portugal, notamos que o jovem bebe mais cerveja do que vinho. Ao contrário dos nossos antepassados, dos nossos avós e pais. Estamos a entrar na era da cerveja. Como você vê esse momento dos jovens com o consumo da cerveja? Tem realmente crescido ou é apenas uma impressão nossa? Não, tem crescido muito o consumo da cerveja. Nós estamos a entrar um bocadinho na era da cerveja sem nunca deixar a era do vinho. Somos um país tipicamente e tradicionalmente ligado ao vinho, mas também poderemos ser um país tradicionalmente ligado à cerveja. Acho que facilmente iremos conseguir ligar os dois setores. E agora também com a criação de diversas cervejas, cervejas doces. Sim, limão, com groselha. Isso, isso. Já há várias variações de quem não gosta da cerveja aprende a gostar por esse lado. Exatamente, exatamente. Depois deste lado temos um grande espaço dedicado à Angola, com três expositores dedicados à Cuca, que é a cerveja mais representativa daquele país africano. Depois Moçambique, com a Laurentina e a 2M. E finalmente Cabo Verde com a Cetrela. São quantos países que são retratados aqui? Dois, quatro, seis. Sara, saímos do museu. Saímos do museu, entramos na cervejaria. Nossa, que linda! Que é um restaurante também, pelo que eu posso ver. Sim. A cervejaria tem um espaço do restaurante e depois tem lá fora a espanada. Aqui temos a máquina do tempo do pastel de bacalhau. Não. Foi recriada uma cozinha antiga da Fábrica Nacional do Pastel de Bacalhau, que data de 1904, e fomos buscar a receita original do pastel de bacalhau. Como achámos que tinha que ser uma coisa só nossa, fomos buscar um ingrediente para pôr lá dentro. Somos da Serra da Estrela, portanto nada mais fazia sentido do que o Cajo da Serra. Portanto temos o pastel de bacalhau com o Cajo da Serra. Não, não me faça isso. Essa é mais uma novidade. Nossa, que deve ser uma delícia. E é vendido à unidade, só para a gente ter uma ideia, nosso público. É vendido à unidade. Qual o preço? Dois e meio. Dois euros e cinquenta cêntimos. Aí, temos aqui o... Temos aqui a recriação da cozinha antiga. Temos a massa, todos os ingredientes que a massa leva. Ovos, salsa, batata, vinagre, azeite, bacalhau e sal. Aquela temperatura também exata, nem muito quente, nem muito frio. Tudo foi pensado para a recriação de uma cozinha antiga. Hummm. O pastel de bacalhau, digamos que é o ex-libris, ao lado da cerveja. Ou seja, sempre que vai uma cerveja para a mesa, vai o pastel de bacalhau com o Cajo da Serra para acompanhar. Vão quente, portanto, é alguma coisa que a pessoa fica deliciada logo na hora. No Brasil, há divergências de opiniões. Bolinho de bacalhau, uns dizem que é melhor. Quente. Essa bolha quente, outros dizem que é frio. Aqui, como tem a particularidade do Cajo da Serra, assim que abrimos o Cajo vem a derreter. Portanto, convém ser quente. Ai, meu Deus do céu, está a faltar o ar já. Depois passamos para o espaço que a cozinha em si. Está um bocadinho dividido a nível de decoração. Ou seja, não é uma decoração única. Foram... Foi tentado recriar alguns espaços diferentes. Ou seja, temos uma mesa mais presidencial com umas cadeiras mais... Cadeiras vermelhas, douradas. Para reis. Quente. Ou agora, um casal com orçamento, tipo, nosso gaúcho, nosso diretor Jorge de Bonet, lá em cima, farto. Para fazer uma noite, para trazer a esposa aqui, num jantar ou no almoço especial. Não passará, certamente, dos 60 euros por pessoa. O que é isso? Só isso? 25 euros por pessoa quando é um casal, ou seja, 50 euros por casal. No máximo dos máximos, não passará, certamente, os 60 por pessoa. Até eu vou vir. Muito bonito. Aquela é a Amália. A Amália, o Fernando Pessoa e o Eusébio, o Afoto. Muito bacana. Essa dá a garrafa, a cara do copo. Pronto. Eu faço esse sacrifício. Em Lisboa. Fresquinha, no Museu da Cerveja. Sensacional. Cidade do sal. Esse é... Parcelo de Bacalhau com o Cás da Serra. Hum... Assim é Portugal. Sara, muitíssimo obrigado. Parabéns pelo espaço. E a gente espera, e tenha certeza, que todos que vinham a Portugal, vinham a Lisboa, aqui na Praça do Comércio, tem mais uma grande, mas é uma grande atração mesmo para você trazer toda a sua família e conhecer a história da cerveja e curtir bons momentos aqui, seja no almoço, seja no jantar. Convidamos todos os brasileiros e os luso-descendentes que estão no Brasil a visitarem-nos. Certamente que não se irão arrepender. Vêm provar uma boa cerveja, um bom pastel de bacalhau com queijo da serra. Acabo de esperarem-nos. Podem visitar-nos também no nosso site, através de www.museudacerveja.pt. Porque afinal... Assim é Portugal.